Até a quarta-feira de cinzas, cerca de 250 agentes de limpeza estarão mobilizados diariamente, realizando ações de varrição, catação e coleta de resíduos. Além da lavagem de ruas na Passarela do Samba, no Anel Viário, nos corredores Deodoro, Cajazeiras, o Beco das Minas, próximo a São Pantaleão, até o ponto de fuga, na Avenida Rui Barbosa, passando pela Vila Gracinha e o Beco do Gavião.